Semana de integração já está no ar e eu estou aqui na área de produtos orgânicos e produtos naturais para conversar com o pessoal, saber o que está acontecendo. Eu estou aqui com a Ananda, ela que é professora de yoga, e o yoga não só despertou a mente nela, mas também o estômago, também a barriga. Eu vou pedir para ela contar um pouquinho dessa história para a gente. Ananda, como é que você começou a trabalhar com comida, com produtos naturais? Então, a ideia de trabalhar com alimentação vem do yoga, é porque a gente desperta a necessidade de cuidar mais do nosso corpo, cuidar mais da nossa saúde. E não baixa só o exercício, não baixa só o movimento para reequilibrar as energias, a gente precisa cuidar do que a gente ingere. Então, aqui a gente tem os veggie burgers, que são hambúrgueres enriquecidos com farinha de arroz biodinâmica integral, e elas têm também chia, linhaça, e eu trabalho com grãos e vegetais que são orgânicos. Os grãos que eu uso são grãos que facilmente encontram na nossa região, não uso soja transgênica. Eu uso fava, eu uso feijão preto, eu uso lentilha, eu uso ervilha, eu faço, desenvolvo as carnes do hambúrguer a partir desses grãos. Você contagia também os seus alunos de yoga a ter uma vida mais saudável no que diz respeito ao alimento? Procuro estimular, sim. Procuro estimulá-los, inclusive, a descobrir novas possibilidades, porque é um mundo realmente que se abre, um mundo novo, de cores e sabores incríveis. Por isso que os sabores de Ananda, Ananda é bem-aventurança, na verdade, e eu sou assim... Aqui eu trouxe uma homenagem às várias Anandas, tem muitas bonequinhas aqui que são Anandas nesse mundo, e que inspiram a gente a modificar a nossa vida e trazer algo de melhor pra gente. Muito obrigado, Ananda, eu agradecer. Enquanto isso, vamos andando aqui, vamos chegar no consumidor, vamos mostrar também o lado do consumidor. Eu vou conversar com a Eduarda Castro, ela que é estudante de direito aqui da Universidade Católica, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ela tá achando aqui da parte de produtos orgânicos e o que ela tem consumido já, o que ela indica pro pessoal também vir comprar. Olá, Eduarda. Olá. Eu tô gostando muito aqui da feira da entregação da Unicap, eu acho que ela tá bem diversificada. É uma oportunidade de a gente conhecer, assim, produtos que geralmente a gente não tem muito acesso. E, assim, eu tô consumindo o café aqui orgânico, eu adorei, era um produto que eu não conhecia. E, assim, eu acho que a gente sempre tem que buscar uma melhor qualidade de vida. Então, assim, essa parte de produtos naturais, de produtos orgânicos, é fundamental, assim, pra o bem-estar e pra melhorar, assim, a saúde. Obrigado, Eduarda. A semana de integração continua acontecendo dos dias 25 a 28 desse mês.